Conversa com o meu povo Caríssimo irmão, caríssima irmã O tema da evangelização marca o sírio de Nazaré deste ano de 2017 O assunto evangelização toma conta do nosso horizonte Pela realização da Assembleia Arquidiocesana de Pastoral Da nossa querida Arquidiocesa de Belém O tema da evangelização deve tocar o coração de todos nós Sem exceção Todos nós precisamos procurar os caminhos para evangelizar Eu começo a conversa de hoje com você Justamente a respeito deste caminho com o qual eu entro em sua casa e em seu coração A exortação apostólica Evangelho enunciante Que tem iluminado as nossas conversas nas últimas semanas Fala a respeito dos meios de comunicação social Nós temos um privilégio De ter na Arquidiocese de Belém Meios de comunicação para a evangelização Eu tenho a possibilidade de entrar em sua casa através da televisão Ou rádio, ou internet, ou nosso jornal Talvez muito mais do que outros irmãos bispos Que não tem estes meios à sua disposição Os meios de comunicação da Arquidiocese São um fruto precioso Do esforço de gerações de pastores e fiéis Que se empenharam para nós termos essa estrutura E se porventura você ainda não conhece a Fundação Nazaré de Comunicação Venha Venha conhecer o que nós temos aqui As pessoas preciosas que trabalham conosco Com tanta boa vontade Com tanto espírito de serviço De forma a trazer A boa nova do evangelho Ao coração de tantas e tantas pessoas Através destes meios de comunicação social Ensinou Paulo VI O nosso século tão marcado pelos meios de comunicação O primeiro anúncio à catequese O aprofundamento ulterior da fé Não podem deixar de se servir destes meios Postos a serviço do evangelho Tais meios podem ampliar quase ao infinito O campo para poder ser ouvida a palavra de Deus E fazem com que a boa nova Chegue a milhões de pessoas A igreja viria a sentir-se culpável Diante do seu Senhor Se ela não lançasse mão destes meios potentes Que a inteligência humana torna cada dia mais Aperfeiçoados É servindo-se deles que ela proclama Sobre os telhados Segundo a provocação do evangelho A mensagem de que é depositária Neles encontra Uma versão moderna e eficaz Do púlpito E graças a estes meios A igreja consegue falar às multidões Entretanto O uso dos meios de comunicação social para a evangelização Comporta uma exigência a ser atendida É que a mensagem evangélica Através deles Deverá chegar sim às multidões Mas com a capacidade de penetrar na consciência De cada uma das pessoas De se depositar em seu coração Como se cada um fosse de fato o único Com tudo aquilo que tem de mais singular e pessoal A atingir com tal mensagem E do qual obter para esta uma adesão E um compromisso realmente pessoal Assim a igreja chega a um ponto que é fundamental Nesses dias eu celebrei a Santa Missa Com a visita Da imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré Na Secretaria de Estado de Educação Na SEDUC Lá na Augusto Montenegro Uma missa muito bem preparada A equipe que organiza tudo isso Muito bem disposta A beleza de que ali Uma vez por mês uma missa Com uma formação Padre Newton celebra lá Tem uma equipe de evangelização Era realmente impressionante Então nós tínhamos a imagem de Nossa Senhora de Nazaré Que chegou A Santa Missa com a pregação Mas me impressiona sempre E desta feita outra vez fiquei impressionado com isso Como as pessoas Querem após a missa ter um contato pessoal Um sorriso Um sorriso Um abraço Uma bênção A notícia de uma enfermidade De uma dificuldade que a pessoa está vivendo É impressionante O que nós encontramos em tantos lugares Quando os bispos Vamos usar as paróquias Para as crismas O gosto que as pessoas têm De estar pessoalmente conosco A insistência imensa Nas fotografias Imagine que nesses dias Eu tive uma crisma De 132 jovens e adolescentes Na paróquia de Santa Teresinha De Águas Lindas E temos outras crismas Chega a acontecer crisma com 300 crismandos Que beleza Que bênção Mas a gente sabe Que as pessoas têm uma necessidade Daquele contato pessoal É fundamental que isso acontece E por isso Paulo VI dizia Ao lado da proclamação geral Para todos do Evangelho É a questão de pessoa Para pessoa O mesmo Senhor A pôs em prática muitas vezes Por exemplo Nas conversas com Nicodemos Com Zaqueu A Samaritana Com Simão O Fariseu Com outros A testa no bem Assim como os apóstolos E vistas bem as coisas Haveria uma outra forma melhor Para transmitir o Evangelho Para além da que consiste Em comunicar a sua própria experiência De fé Importaria pois que a urgência De anunciar a boa nova A todos Nunca fizesse esquecer Essa forma de anúncio Pela qual a consciência pessoal É atingida Tocada por uma palavra Tocada por uma palavra Realmente extraordinária A auxiliá-las A auxiliá-las a reerguer-se Se porventura caíram Enfim A assisti-las continuamente Com discernimento E com disponibilidade E a paixão pelo Evangelho Seja usando a televisão Seja no contato pessoal No acompanhamento das pessoas Como nós precisamos Continuamente Trazer dentro do coração Este desejo Este sonho Que a boa nova do Evangelho Chegue a todas as pessoas Cada um de nós Tem o seu estado de vida Na sua vocação Nos dons recebidos Uma forma para realizar Essa missão Não podemos defraudar O chamado e a graça Que o Senhor nos oferece Permaneça conosco Querido irmão Querida irmã Daqui a pouco estamos de volta Conversa com o meu povo Estamos tocando No assunto evangelização O desafio De que a boa nova do Evangelho Chegue até os confins da Terra E aos corações De todas as pessoas Se você Que me acompanha agora Fez a experiência pessoal Do encontro com Jesus E desejo que todos Tenham feito Você sabe O como se acende Um fogo Dentro do coração Da pessoa Para que ela Anuncie Transmita Testemunhe A outras pessoas Aquilo que ela Mesma Recebeu É um belo desafio É um belo desafio Uma responsabilidade E uma alegria No anúncio do Evangelho E nós tocamos A partir das indicações Da Evangelho Renunciante Do Beato Paulo VI Num ponto Que Vem bem de perto Para a nossa situação Estamos Às vésperas Do Sírio de Nazaré Um fenômeno Impressionante Vamos chegar Até lá Acolha meu irmão Minha irmã A palavra De Paulo VI Tocamos no aspecto Da evangelização A que não se pode Ser indiferente Aquela realidade Que nós chamamos De religiosidade popular E digo eu Qual delas É mais significativa Do que o Sírio de Nazaré O fato Que tanto Nas regiões Onde a igreja Se acha implantada Há séculos Quanto em lugares Em que ela busca Vias de implantação Existem Expressões Particulares Da busca de Deus E da fé Talvez Muitas pessoas Tenham encarado Tais manifestações Como menos puras Algumas vezes Desdenhadas Por muitos Mas essas expressões E nós somos Testemunhas disso Constituem-se Realmente Uma redescoberta Importante E valiosa Para todos nós A religiosidade popular Tem sem dúvida Suas limitações Algumas pessoas Vêm reclamar Conosco Que aparece gente No Sírio De tudo quanto é Espécie de convicções E práticas E tudo isso Podem até Acontecer Deformações Da religião Podem até Entrar Em situações De superstições Que não são propagadas Pela igreja católica Mas podem chegar Pelas características Das pessoas Pode acontecer Que muita gente Fique apenas Numa manifestação De culto Devocional E nós sabemos Como aqui Existe um grande Desafio Para toda A comunidade De igreja Vocês sabem Que ao final Do Sírio Eu me dirijo Ali à frente Do colégio Santa Catarina E ali Eu fico Junto com Diáconos E sacerdotes Abençoando As pessoas Que chegam Com o Sírio Fazemos O esforço Para estar Ali Enquanto Tem gente Passando No Sírio Neste Meio tempo O Sírio Chega E tem a missa Na Praça Santuário Este ano Esta missa Será presidida Por Dom Antônio Nos últimos anos Era Dom Irineu Que presidia Neste ano Ele estará Comigo ali Na frente Do colégio Santo Antônio Do colégio Santa Catarina Para abençoar As pessoas Eu tenho a certeza De que aquela Multidão De milhões De pessoas Que passam Por ali Esta multidão Eu posso Identificar Que muita Gente O único Contato De igreja Com o Bispo Durante o ano Seja ali No Sírio Por isso Eu me esforço Me empenho Seriamente Estar ali Para abençoar Cumprimentar Volto para minha casa Com o bolso da batina Cheio de pedaços De cordas Porque as pessoas Que as vezes Dutam para ter um pedacinho Elas acabam Entregando Dizendo Isso aqui é para o senhor Seu Bispo E Deus sabe O quanto Eu que venho Também da minha História pessoal De expressões Tão lindas E simples De religiosidade Popular Posso dizer Que me emociono Seriamente Cada vez Que recebo Um presente Um aperto de mão Que joga água Benta Numa pessoa Que abençoa Olha É uma coisa bonita Nós temos convicção Com o Papa Paulo VI Que escreveu O que digo agora Essa religiosidade Popular Bem orientada É rica De valores Ela traduz Uma sede De Deus Que somente Os pobres E os simples Podem experimentar Torna as pessoas Capazes Para terem Marcas De espiritualidade E predispô-las Para o sacrifício Até o heroísmo Pensemos Que esforço Para tanta gente Por exemplo Promeceiros Durante o sírio Meu Deus Que testemunho Impressionante E ai de nós Se não valorizarmos Tudo isso Porque se trata De manifestar A fé Um sentido Da presença De Deus Do amor Dele A paternidade De Deus A providência A presença Amorosa De Deus Depois Tais manifestações Como o nosso sírio Suscitam A paciência O sentido Da cruz Na vida cotidiana O desapego O sírio O sírio O sírio Como sei que é Importante Para você Mesmo as pessoas Que por algum motivo Não tem condições De acompanhar A transladação Ou o sírio Mas eu sei Que essas pessoas Acompanhando pelos nossos Meios de comunicação Tem consciência De como toca Profundamente No coração De cada um de nós A vivência Do sírio Daí Nós acolhemos Com alegria A recomendação Da Evangelho Inunciante O desejo De que Todas as manifestações De piedade popular Sejam Bem acompanhadas Podemos dizer Com todo o presbitério De Belém Podemos dizer Com os padres Barnabitas Que trabalham Na Basílica De Nazaré Podemos dizer Com tantas pessoas Envolvidas Nas atividades Pastorais Que a nossa igreja Tem orientado E muito bem Esta piedade popular Da qual você E eu Também Bebemos A sede de Deus E o desejo De nos aproximar Dele Contando com a proteção Carinhosa Da Virgem Maria Assim De propósito Eu toco hoje Nesse tema Porque estamos Às vésperas Do Círio De Nazaré E outras indicações Farei durante O próprio Círio Para que nós Aproveitemos bem A graça especial Que Deus nos concede Abençoe-vos O Deus Todo-Poderoso Pai, Filho E Espírito Santo Amém O Deus Todo-Poderoso Legenda Adriana Zanotto